Fala meus amigos do YouTube, que Deus abençoe a tua vida. Gente, hoje eu quero expressar o meu sentimento de gratidão a todos os meus inscritos porque nós chegamos a marca de 20 mil inscritos com esse trabalho aqui que vem sendo abençoado por Deus e por cada um de vocês. Então hoje eu vim aqui especialmente para agradecer a cada um de vocês que dá essa força aqui no canal. Então meus amigos, eu estou muito feliz mesmo porque dentro desse um ano de trabalho nós conseguimos chegar a essa marca de 20 mil inscritos. Logo eu que nunca fui ligado muito à internet, eu assisti alguns vídeos no YouTube mas não sabia nem o que era canal e olha aonde eu cheguei dentro desse um ano de trabalho. Então eu estou muito feliz e quero agradecer muito mesmo de coração a vocês que vêm com um carinho enorme aqui no nosso canal, nos nossos vídeos que deixam o like, deixam aquele comentário. Nesse último vídeo eu recebi uma enxurrada de comentários cheio de carinho e eu fico muito grato mesmo, sem até palavras para agradecer a vocês. Então o que eu peço a vocês que sempre estejam junto comigo porque quem está junto comigo, eu estou junto com você. Eu tenho certeza de você que fez essa parceria comigo, não se arrependeu porque apesar do tempo eu sempre estou junto com você. Então meus amigos, você que é YouTube aqui, você que está presente aqui no canal meu muito obrigado por essa força, por cada dia, por cada vídeo, por cada like, por cada comentário, por cada minuto visualizado dos meus vídeos. Gente, meu muito obrigado mesmo, de coração. A pergunta que não quer calar, então como surgiu o seu canal, Marcos? Já que você não era ligado muito à internet. Meus amigos, desde pequeno eu aprendi a cultivar. Aprendi algumas técnicas com a minha mãe e quando eu fui para a escola, lá onde eu estudava, eu aprendi horticultura. Para quem não sabe o que é horticultura, é a arte de cultivar em pequenos espaços, hortas e jardins. Entendeu? Uma palavra que veio do latim, horto, mais jardim, mais cultura. Misturou tudo, deu horticultura, que é a arte de plantar em pequenos lugares, horta e jardim. Então é isso, e aprendi muita coisa, passei a amar mais ainda. E é o que eu tento passar para vocês. Aqui a gente já plantou tomate, pimentão. Aqui a gente já fez uma horta bem legal mesmo. Já mostrei para vocês a colheita do machixe, berinjela. Hoje eu ensino para vocês como fazer vaso. Aliás, são um dos vídeos que vocês mais pedem para mim. E tudo isso eu aprendi na escola. A gente fazia vaso, a gente aprendia a cultivar hortas, jardins, até mesmo bonsai. Bonsai eu não aprendi muito, mas estou tentando aqui fazer e vou mostrar para vocês. Então é isso, meus amigos. Assim que se iniciou o canal. Eu comecei a plantar aqui nesse pequeno espaço que eu tenho aqui onde eu moro. E comecei a postar no Facebook. E as pessoas começaram a gostar e pedir, como é que você faz? Como é que você faz? Começaram a deixar perguntas para mim. Então minha esposa falou, por que você não cria um canal? E você mostra como que você faz. E foi aí que surgiu o canal Plantando em Casa com Marcos. E nesse um ano aí, tem sido só sucesso. Eu agradeço muito a vocês, meus amigos que estão chegando agora. E quem puder, já deixa aquele like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, já chega aí se inscrevendo, clicando no vermelhinho. Porque aqui só tem coisa boa de uma forma bem simples, bem fácil. Beleza, pessoal? Então é isso. Assim que surgir o canal. E nós estamos aí. Com certeza, eu acredito que vai crescer mais ainda. Com a sua ajuda, com fé em Deus. A gente vai chegar bem longe. Beleza? Então é isso. Meu muito obrigado. Fique aqui um forte abraço a todos os meus inscritos. E que Deus abençoe a todos. Fui. Fique aqui um forte abraço.